Agora de Brasília, o nosso comentarista José Maria Trindade traz os bastidores do pronunciamento do atual chefe do Executivo. Pois é, olha, o discurso do presidente Jair Bolsonaro, apesar de curto, acabou distensionando ali a área política. Mas na prática, não muda muito. O presidente e o seu grupo estão convencidos de que houve sim uma intervenção forte demais da justiça eleitoral e isso mudou tudo, pode ter mudado o quadro. O presidente não reconheceu a derrota, né? A expectativa, segundo o grupo do presidente, é de que algo pode acontecer, como, por exemplo, a comprovação de irregularidades no processo eleitoral. Mas, ao mesmo tempo, o presidente deu sinal verde para o início da transição democrática. E isso é regulamentado por lei, né? Mas este governo não vai fazer concessão e cumprir ali rigorosamente a lei de transição. É o sinal verde para a nomeação de representantes dos dois lados, né? É que esse grupo de transição deve ter poderes legais próprios de funcionários públicos. Serão nomeados com salários, né? E com a possibilidade, inclusive, de analisar dados sigilosos do governo e até editar decretos e a possibilidade de apresentação de leis e medidas provisórias se houver o acordo do presidente Jair Bolsonaro, que ainda estará no mandato durante dois meses. O grande argumento para não admitir a derrota e, muito menos, insuflar qualquer tipo de reação, como invasão de prédios públicos, obstrução de estradas, é o exemplo dos Estados Unidos. Me disse o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, deputado federal por São Paulo, né? De que o grande exemplo é mesmo Donald Trump. Segundo ele, a invasão do Capitólio, lá nos Estados Unidos, acabou deslegitimando um processo que poderia ser muito mais forte. E é aí que mora a grande novidade. O deputado Eduardo Bolsonaro diz que é preciso manter a chama acesa e esse grupo forte de oposição, que é, sim, herdeiro de um grande trabalho de uma definição da direita brasileira, né? E que é forte, que é grande. E o deputado Eduardo Bolsonaro já lança o presidente Jair Bolsonaro como candidato em 2026 na sucessão do ex-presidente Lula. Agora, Miguel Daúde, a respeito desse comentário do José Maria Trindade, ele disse dois aspectos desse pronunciamento de hoje do presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, as falas promoveram um distensionamento na área política, também estabeleceram um sinal verde, né? Para que haja essa transição democrática mais tranquila, transição de governo. Mas o fato de o presidente textualmente, com todas as letras, não admitir que perdeu as eleições para Lula, pode estar ligado à próxima disputa presidencial em 2026. Concorda com o Zé? Sim, concordo totalmente. O presidente, ele não tem a dúvida, né? Ele aproveita esses quatro anos para descansar um pouco, para trabalhar o seu eleitorado, criar mais força nesse sentido, mostrar que vai haver uma diferença muito grande do que foi o governo Jair Bolsonaro, do que será o governo Lula, em diversos aspectos, os aspectos econômicos, aspectos sociais, aspectos políticos e de direção, né? Que o governo vai tomar, evidentemente, naquilo que ele sempre combateu, né? Que a esquerda tem princípios totalmente, praticamente diferentes do que a direita tem, que leva o conservadorismo, né? Como o carro-chefe. Então, portanto, eu acho que está corretíssimo, ainda ontem, né, a gente conversava sobre isso, a minha posição, mesmo no momento de, dessas manifestações, eu tinha essa posição. Eu dizia que o presidente tem que parar com essa, pedir, né? Ele não, ele tem que pedir para parar, porque ele tem um legado muito grande, e levar esse legado junto com ele, para não se perder. Porque se ele não capitanear esses 58 milhões de eleitores que ele teve nesta eleição, provavelmente isso pode acabar e a esquerda crescer. Portanto, está aí a fala do Zé Maria, que eu concordo plenamente. Agora, Rodrigo Constantino, ele não falou textualmente nem que perdeu, nem falou da vitória de Lula, mas disse que sempre respeitou a Constituição, e disse que vai continuar respeitando. Para meio entendedor, meia palavra basta, né? Agora, à noite, inclusive, naquela reunião com ministros do STF, Edson Fachin revelou para repórteres, que ele comentou justamente que a eleição acabou. Agora, o fato de ele ter recebido 49% dos votos, cacifam Jair Bolsonaro para ser o nome forte de 2026? Sem sombra de dúvidas, Daniel, e por isso, alguns têm o receio de que esse sistema que se uniu para derrotá-lo, vai fazer de tudo para impedir que ele possa disputar. Então, muitos já capturam o tom, dado, por exemplo, pelo jogador Juninho Pernambucano, que apoiou de forma tão enfática a Lula, de que é preciso perseguir agora Bolsonaro e bolsonaristas. É um clima de vingança. A lição deles vem dos Estados Unidos, do Trump. Por isso é tão importante, o Bolsonaro não dá nenhum pretexto. Não pode ter o 6 de janeiro, a invasão do Capitólio no Brasil. Ele tem que se reorganizar, criar as trincheiras democráticas para oferecer uma resistência inteligente ao que vem de governo pela frente. E sempre traçando as diferenças, o paralelo, para poder se cacifar, se for o caso, ele mesmo disputar de novo as eleições em 2026. E aí E aí E aí Obrigado.